...como Luiz Dias, conhecido como Luizinho, 20 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo no início da tarde de hoje, dentro de uma barbearia. Lá foi bala, 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 vila Irmã Dulce, zona sul da capital. Os detalhes com ele, Ivan Lima, na tela da grandona, vamos ver. Mais um crime registrado em Teresina, desta vez, bairro Vila Irmã Dulce, zona sul de Teresina. Nós estamos na avenida principal, conhecida aqui na zona norte e, é claro, não é a primeira vez que a gente registra crime aqui nesse local, nessa avenida. Desta vez, aqui nessa barbearia, onde um jovem de aproximadamente 20 anos veio cortar o cabelo e, aqui, se deparou com homens que vieram até aqui e praticaram a execução. Nunca não foi preso, nunca fez nada. Como era a vida dele? Era comportado, dentro de casa, entendeu? Eu venho cortar, trabalhava. Terminou, ele saiu do estudo, aí, anjou a namorada, aí ficou dentro de casa. Então, meu irmão, só a justiça, só o que eu tenho que dizer. Não usar a droga de jeito nenhum. Não, que disso é mentira, que meu irmão não é, ele vai viver nem nada. Aqui no local, nós acompanhamos o trabalho da perícia e, ao terminar todo o trabalho, nós conversamos com o perito responsável pelos primeiros levantamentos aqui no local. O trabalho pericial já foi concluído, certo? Agora está a cargo aí do pessoal do IML Remover para o Instituto de Medicina Legal. Quantas lesões no corpo dele? Havia três perfurações para o projeto de arma de fogo. Todas na região da cabeça? Isso, na cabeça. Aqui no local, os policiais militares e também o DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Inclusive, aqui no local, o delegado Jorge III, que fez os primeiros levantamentos também a respeito da dinâmica do crime. A dinâmica é que a vítima se trata de um rapaz de aproximadamente 20 anos de idade. Ele se dirigiu até o salão normalmente, como qualquer cliente. E quando ele se encontrava dentro do salão, o algoz ou os algozes, os criminosos, chegaram no local e efetuaram um disparo de arma de fogo contra a face do rapaz, na lateral esquerda. O rapaz veio a óbito no local. A equipe do DHPP está assumindo as investigações. Vão ser agora procedidas as oitivas, testemunhas, levantamento de todas as informações possíveis para chegar até o final da investigação. Aqui, com o término dos trabalhos realizados pelos policiais e também pela perícia, agora será providenciado a remoção do corpo para o IML. E lá, é claro, os familiares irão fazer todos os procedimentos e providenciar o sepultamento da vítima. A vítima, identificada como Luiz Dias, de aproximadamente 20 anos, e era conhecido como Luizinho. E, infelizmente, acabou perdendo a sua vida no início da tarde desta quarta-feira, aqui na Vila Irmã Dulce, Zona Sul de Teresina, com as imagens de Avelino Neto e Ivan Lima no rastro da notícia. Mais um caso. A família está relatando de que ele não usava droga, ninguém sabe o motivo ainda dessa morte. A polícia vai começar a dar início a essas investigações. Zona Sul da capital, dentro de uma barbearia. Só que... O porquê que mataram? Se ele não tinha envolvimento com o tráfico, se ele não tinha envolvimento com droga, mataram um menino enganado? Ninguém sabe ainda. Foi por engano, foram para matar um e não encontraram, mataram outro? Ninguém sabe absolutamente de nada. A investigação já começou, a civil já escutou os proprietários da barbearia, funcionários, pessoas próximas, familiares, mas até o momento não se sabe de absolutamente nada ainda. Falando aqui...